Parar, parar tudo, abafar, voltamos, que micô, que delícia. Aqui tem Top Show. Próxima terça, o bom humor vai tomar conta do Luciana By Night. Dani Calabresa. Meu Deus, que emoção. Ai, Jesus. E ainda. Ancora, Focinelli, vem pra cá. Mas tá solteira mesmo? Solteiríssima. Mas tá pronta pro novo amor? Próxima terça, 11 da noite. Luciana By Night, que delícia.